Já estamos de volta e o governo federal sancionou uma lei que inclui o bullying e também o cyberbullying no Código Penal. Para os especialistas no assunto, é um avanço no combate à violência envolvendo crianças e também adolescentes. Foram quatro anos sofrendo bullying todos os dias na escola. José tinha 10 anos quando começou a receber agressões verbais de outros alunos. Foram inúmeros apelidos que fizeram a criança com obesidade realizar dietas invasivas para se livrar dos comentários maldosos. Eu emagreci muito rápido demais, afetou mais a minha saúde. Eu cheguei a pré-diabetes, você tem uma ideia, por conta do jejum intermitente, porque eu parei de comer. Eu precisei denunciar isso para a direção, a minha mãe ia toda semana na escola, mas nada resolvia. Então chegou num ponto, num certo momento, que eu tive que mudar de escola. Foram várias vezes isso. Antes de eu começar a fazer esse jejum intermitente, porque eu não aguentava mais. O povo ficava me pressionando, ficava me zoando de uma maneira que eu não gostava e teve um momento que não teve mais jeito. Eu tive que mudar de escola mesmo. Não é brincadeira, não é zoeira. E atos assim podem afetar completamente a vida de uma pessoa. Por isso, a partir de agora, através de uma lei que foi sancionada pelo governo federal, intimidações físicas ou psicológicas passam a ser enquadradas como crime no Código Penal. A lei descreve o bullying como a prática de atos de intimidação, humilhação ou discriminação com pena de multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Já para o cyberbullying, a norma também fala em intimidação sistemática, mas apenas feita pela internet. Isso inclui redes sociais, aplicativos e jogos online. E a pena pode variar de dois a quatro anos de prisão. Um avanço significativo na luta contra a violência envolvendo crianças e adolescentes. O cyberbullying é o bullying na internet que tem uma exploração da imagem da vítima de forma maior e o alcance dessa exploração também é aumentado. Por isso, a pena é aumentada. Quanto ao bullying pessoal e direto, a pena é menor e inclusive feita uma crítica em cima disso. No entanto, não estão excluídos outros crimes relacionados ao bullying, como lesão corporal, calúnia e difamação. A lei também altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer que as escolas exijam antecedentes criminais dos colaboradores. Prevê punição do pai ou responsável que não comunicar o desaparecimento da criança ou do adolescente às autoridades. A pena é de dois a quatro anos de reclusão e multa e quem transmitir ou facilitar a exibição de conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes terá as mesmas penas de quem produz esse conteúdo. Quatro a oito anos de reclusão e multa. O texto também ampliou a lista de crimes hediondos quando não cabe fiança, indulto ou anistia e o acusado deve cumprir o início da pena em regime fechado. Indução a suicídio e automutilação pela internet, sequestro, cárcere privado e tráfico contra menores de idade, produção e armazenamento de imagens com pornografia de crianças e adolescentes. Para que a lei seja cumprida, é necessário que a vítima procure ajuda o mais rápido possível e denuncie. Poderia ter sido muito diferente a minha vida se não fosse por causa dessas zoações. Eu cheguei na pré-diabete, eu tive que fazer um jejum, um regime, porque eu me senti pressionado com a minha autoestima. Eu não estava me aceitando mais por causa dessas zoações. Mas, enfim, para quem precisa de ajuda, procure ajuda com o psicólogo, com alguém que possa ajudar a denunciar esse caso. E para você que faz, comete isso... Obrigado. Obrigado.